O Flamengo faz a sua estreia hoje na Libertadores. É um jogo muito complicado. Para quem já esteve nesse lugar, como eu, pode dizer para as pessoas com mais facilidade a dificuldade que o Flamengo vai encontrar por lá. O estádio tem capacidade para 46 mil pessoas, ou seja, a mesma capacidade do engenhão. Às vezes é até menor a capacidade do engenhão. Dependendo do grau de segurança do jogo. O gramado é de 105 por 68. É basicamente a mesma medida do engenhão, que é 105 por 70. Ou seja, nesse ponto, ou nesses dois pontos, não existe muita diferença para o engenhão. Só que o estádio foi construído em 1929. Ou seja, ele tem mais de 80 anos. É aquele estádio que tem o conceito do estádio antigo, ou seja, de que a torcida tem que ficar praticamente dentro do campo para poder fazer a diferença quando vem um time de fora jogar contra o time da casa. E é essa a sensação que o Flamengo vai sentir. E eu, se não me engano, o banco de reservas fica colado na arquibancada. A arquibancada fica bem em cima do banco de reservas. Ou seja, o visitante sofre uma pressão bastante forte. E quanto ao jogo, propriamente dito, eu devo dizer o seguinte, acho que se o Flamengo adotar uma tática extremamente defensiva, existe grande possibilidade do Flamengo sair derrotado de lá. Eu acho que o Flamengo tem que começar o jogo tentando assustar o adversário. Se ele mostrar medo desde o início, se ele se mostrar acuado diante da pressão, não só do time adversário, mas principalmente da torcida, ele tem grande chance de sair derrotado desse lugar chamado Lanús, que fica na Grande Buenos Aires, e que foi o lugar onde nasceu o Diego Armando Maradona. O time do Lanús tem um jogador que é muito conhecido e que talvez não jogue, que é o Mauro Camoranesi, que é argentino, mas que foi campeão mundial pela Itália em 2006. Que bate bem, aliás, não só na bola, mas também nas canelas dos adversários. Se ele não jogar, alívio para os jogadores do Flamengo. É um time que cresceu muito nos últimos anos, disputou a Libertadores em 2008, 2009, 2010, com resultados razoáveis, mas enfim, só o fato dele ter disputado três Libertadores em seguida, já mostra que é um time em ascensão, e que foi sexto colocado no último campeonato argentino, e que iniciou o campeonato argentino de agora, de 2012, goleando o San Lorenzo por 4x1. Enfim, não é um adversário simples, principalmente porque vai jogar em casa. Mas o Flamengo não pode mostrar receio. Se mostrar receio, vai perder.